Agora o caso que abalou o Sergipe. O assassinato do comandante do pelotão da Caatinga, o capitão Oliveira. Como nós informamos ontem aqui no Balanço Geral, ele foi executado com cerca de 30 tiros, numa emboscada em uma rodovia no município de Porto da Folha. Ontem à tarde o corpo foi velado no centro de formação e aperfeiçoamento de praças, onde recebeu várias homenagens. Acompanhe. No início da tarde, o corpo do capitão assassinado foi levado do velatório para o Cefap, o centro de aperfeiçoamento de praças. Além de amigos, familiares e colegas de farda, autoridades como o próprio governador Jackson Barreto foram dar o adeus ao oficial. O chefe do executivo considerou a ação dos criminosos audaciosa. Nós vamos chegar até o final dessas investigações, mas o responsável por essa crueldade, feito apenas, não apenas ao capitão Oliveira, mas a todos nós, nós haveremos de encontrá-lo e puni-los como manda a lei. Entre as homenagens, momento para reflexão promovido pelo Capelão da PM. Uma forma de trazer um pouco de alento para os entes queridos, principalmente para a viúva e filhos, que permaneceram o tempo inteiro próximos ao caixão. O comandante da Polícia Militar fez questão de destacar o trabalho do capitão Oliveira vestido na farda da Caatinga, unidade liderada pelo oficial morto. Essa ação absurda, que leva, tira do seio familiar e do seio da família policial militar, um ícone da oficialidade, que era o capitão Oliveira, que inclusive formou diversos guerreiros de Caatinga e dedicou integralmente a sua vida na defesa da sociedade, demonstra que são pessoas que não podem estar no convívio social. Toda a Polícia Militar de Sergipe e das co-irmãs Alagoas, Bahia, também a segurança pública de Sergipe como um todo, nós todos estamos chocados, mas mobilizados. Era uma pessoa extremamente querida pela corporação, porque ele já foi soldado, inclusive, ele foi galgando os postos dele, fazendo concursos e chegou até a capitão. Então, um policial extremamente dedicado, querido pela tropa. Em cortejo, o caixão foi levado no carro do corpo de bombeiros, que circulou várias ruas da capital. Depois, seguiu ao relatório. Foram 25 anos dedicados à Polícia Militar de Sergipe. Dez deles à frente do Pelotão Especial de Caatinga. Inclusive, o oficial foi o fundador da unidade. As investigações ainda estão muito recentes, mas a Polícia Civil acredita que o crime está relacionado às atividades do capitão. O policial como ele e outros vários que nós temos aqui, que sempre trabalham em combate ao crime organizado, sempre é uma ameaça, sempre recebe ameaça, mas não aquelas ameaças veladas. Não tenho dúvida que foi uma execução do crime organizado. As informações sobre a motivação do crime ainda são desconhecidas ou não repassadas pela polícia. Mas um dos filhos do capitão Oliveira revelou que o pai vinha sofrendo ameaças. Meu pai, por exercer uma atividade contra os criminosos, contra os traficantes e pistoleiros, estes se sentiam muito incomodados com o trabalho correto dele e acabavam fazendo algumas ameaças para ele. Infelizmente, eu não sei se esse assassinato brutal que cometeram contra o meu pai agora foi fruto de uma ameaça próxima, recente. A família está tentando digerir essa situação porque não é fácil. O meu pai saiu para trabalhar e no outro dia recebeu a notícia de que ele foi alvejado e morto. Olha, no velório, amigos e companheiros de corporação prestaram também a sua última homenagem ao capitão Oliveira da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Põe na tela. Durante o velório, as pessoas não paravam de chegar. Amigos, colegas de farda, todos para homenagear o capitão Oliveira. Uma perda inestimável, não apenas para a Polícia Militar, mas para toda a sociedade. Perdemos um herói. Capitão Oliveira, além de ser um homem de bem, um grande pai, um grande esposo, uma pessoa decente, era um ícone da nossa oficialidade. O tenente Paixão trabalhou com o capitão Oliveira durante nove anos na companhia de Caatinga. Para ele, fica a saudade de um verdadeiro líder. O capitão Oliveira, antes de mais nada, é um amigo, parceiro, era um amigo, parceiro, um colaborador com a sociedade e uma pessoa, um profissional aguerrido, que é até... a gente fica sem palavras, sem adjetivos para qualificá-lo. O capitão Manuel Alves de Oliveira tinha 42 anos e, a 25, estava na Polícia Militar. Durante uma década, esteve à frente do Pelotão de Caatinga, hoje companhia. Um oficial respeitado pelos colegas e que tinha uma forte atuação no combate ao crime. A todo momento, o Oliveira era um exemplo para seus pares, seus subornados, e um orgulho para nós, seus superiores. Um guerreiro tombou, mas tombou lutando, tombou atirando contra o crime, contra aqueles que ele buscava, impediu muita coisa, impediu muito assalto a ônibus, e impediu que drogas entrassem no estado de Sergipe. Enfim, é um momento triste, mas o Oliveira agora, ele vira o nosso norte, o nosso grande exemplo para que a gente permaneça lutando em prol da sociedade. O capitão Oliveira deixa a viúva e três filhos. A polícia trabalha para prender os criminosos. Nós temos a certeza de que quem faz uma ação como essa, não faz à toa. É um grupo que se preparou para isso, que estudou o fato e aproveitou um momento de vulnerabilidade e foi para cima do nosso companheiro. Seis horas e dezenove minutos, daqui a pouco ao vivo, a repórter Aline Aragão, lá de Porto da Folha. O corpo do capitão Oliveira foi velado em um velatório aqui da capital até às cinco horas da manhã de hoje, quando saiu, já está em deslocamento até a cidade sertaneja, terra natal do capitão Oliveira, onde ele será sepultado. Toda a polícia militar do Brasil, aliás, houve repercussão no país inteiro. Vários vídeos foram postados nas redes sociais, porque não foi assassinado apenas um homem, não foi assassinado um pai de família. Foi um tiro dado na segurança pública do Estado, um tiro que foi dado na instituição Polícia Militar, e toda a Polícia Militar do Estado, a Polícia Civil, estão todos mobilizados para prender os bandidos. Como disse o comandante da polícia, uma ação absolutamente organizada, uma ação de gente que é profissional no crime, de gente que estava incomodada com a ação eficaz, com a ação dura, com a ação íntegra do capitão Oliveira. Mais uma vez, nós queremos externar aqui a solidariedade, o abraço, os sentimentos a todos os homens e mulheres que vestem a honrosa farda da nossa...